Fala, família! E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui quem fala o Rony já vai deixando aquele like, porque esse vídeo vai valer um like e não esquece, pessoal, de compartilhar esse vídeo nessa setinha aqui embaixo, nessa setinha, tá bom, pessoal? Nós viemos aqui no Mac, porque saiu o lanche novo do McDonald's, lanche samurai, gente, top da galáxia! Daqui a pouco tá chegando um lanche, então a gente pede o lanche, aí eles vêm trazer aqui na mesa, você não pega lá no caixa, você paga, aí você pega essa ordem aqui, aqui ó, e eles vêm trazer, então a gente tá esperando aqui, eu peguei um seto na promoção, que vem dois lanches, duas batatas fritas, dois refrigerantes, que a gente pegou suco e um ngut, e o seto das crianças. Pessoal, chegou aqui o seto, lanche novo, samurai, samurai top das galáxias, ó, 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 pesadinho, um de cada tipo, certo? Aí vem batata frita no seto, essas duas batatas fritas é do seto, e vem duas coca-cola, eu pedi suco, mas o seto é exclusivo coca-cola, e tem um samurai aqui, gente, ó, chique, né? Aí eu peguei o seto das crianças, é daquele bichinho Doraemon, sabe? É famoso aqui no Japão, gente, mas não fez ser no mundo inteiro, então, vem os dois brinquedinhos, que as crianças estão desesperadas, dá pra abrir, olha a cara da Rafaela, olha agora, batata frita, vamos comer aqui pessoal, e nós vamos falar se esse lanche é bom ou não. Gente, olha o lanche da Lenara Samurai, ó, a gente tá quebrando a dieta hoje, tá? Olha os baconzão, e esse pão? Pão samurai cortado no meio, e o meu é esse aqui, o meu, dois hambúrgueres, muito suculento, pãozão aqui cortado no meio de samurai, bora comer. Pessoal, vamos pra avaliação do lanche novo do McDonald's, um lanche samurai, tá aqui, assim, eu, você gostou do seu lanche? É bom mesmo? Mas é uau! É gostoso. Uh, muito bom mesmo? É muito bom porque tem bacon. E esse o meu, eu acho assim, é um molho diferente do hambúrguer, ele é grossinho, sabe? Mas assim, ele não deve, ele não fica devendo muito pro Big Mac não, tá? Aliás, posso dizer que pra mim, é só o molho que é diferente, o resto aí com Big Mac vem cebola, no Big Mac não vem cebola, certo? E o meu, esse aqui, ó, vamos dar uma mordida aqui. É bom. Vamos testar o da Lenara agora. É, agora você conta que, que eu não aguentei comer. A Lenara não aguentou comer o lanche dela, eu dei um aqui, gente. O dela é mais assim, tem tomate, tem alface, tem bacon, só tem um hambúrguer. Vamos sentar, gente, que eu entendi. Vem três fatias de bacon, sarada. É gostoso, eu acho que é mais assim, chan que o meu. O meu parece um Big Mac. Hum, aí parece um lanche mesmo, né? Tem alface, tomate, cebola. O lanche é mais completinho, tem alface, cebola, tem tomate, tem os bacon. E gostei mais desse lanche aqui, ó, do Samurai 2, sei pra pouquinho, Samurai da capinha vermelha. Mais gostosinho. Muito bom. O que aconteceu? Conseguiu. Porça. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha o Doraemon. Olha. É bom, é isso aqui mesmo. Resumindo, os lanches são bons, mas assim, não tem nada de uau, assim, sabe? Vai ter uma diferença astronômica. Não, até tem o que tá passando lá, ó. Olha lá a propaganda. Olha, olha. Não deve nada ao Big Mac. Qual que é o Big Mac? É o lanche que eu mais como. Não deve nada ao Big Mac. É um lanche... É um... O que eu peguei tem um mono diferente. E o da Nenara, as patiasonas de bacon, sarada e nada de ikumon. Mas são gostosos. São gostosos, gente. Pessoal, não esqueça de deixar nos comentários aí, que pela foto aqui, o que vocês acharam desse lanche novo aí? Lanche Samurai aqui do Japão. Deixa nos comentários aí, gente. Gente, vou ficando por aqui. Por favor, gente, não esqueça de deixar o seu like, gente. Esse vídeo valeu o like de vocês. O like de vocês ajuda muito nós. Compartilhe esse vídeo, gente, nessa setinha. Super simples, super prático, super fácil. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E por favor, gente, se inscreva no nosso canal, gente. Nos ajude a crescer. Aperta o botão de inscrever-se. E já clica no sininho, gente, colocar um vídeo pra vocês saberem e não perderem o vídeo nosso, certo? Até o próximo vídeo e bye-bye, meu carinho.